O funcionário com o atacante Gustavo Hermel. Pode começar, pessoal. Hermel, eu queria que você falasse um pouquinho aí da projeção do nosso jogo, né? O Amazônia acabou empatando 100 gols em casa, você fez uma entrada e na minha avaliação mexeu um pouco mais com o time, deu mais velocidade. O que que o Hermel aprende a fazer esse jogo em casa, sem uma boa atuação, para um jogo importante fora de casa que pode cravar a classificação de vocês? Sim, a gente sabe que o campeonato é muito equilibrado, né? Então, independente de quem sai jogando ou quem entra durante o jogo, a gente tem que corresponder, né? Então, eu fico feliz pela minha atuação, por ter ajudado, mas a gente sabe que quando a gente está jogando em casa, a gente precisa ganhar os jogos, né? Precisamos matar o jogo, né? Então, acho que é isso que a gente tem que fazer, a gente vai viajar agora e a gente pretende fazer um grande jogo e sair com resultados positivos de lá. Hermel, o que que muda aí da postura do Amazônia? Curiosamente, tem uma campanha melhor jogando fora de casa do que em casa, porque tu acha que é o diferencial do Amazônia se comportando como visitante agora com o Bernardo? O jogo é complicado, né? Claro, é um jogo muito complicado, né? Mas a gente sabe a dificuldade que é jogar fora de casa e a gente é um time muito comprometido, né? A gente sabe o que tem que fazer e então é continuar trabalhando forte, dar sequência no trabalho que a gente tem tudo para você sair com um grande resultado de lá. Hermel, e falar sobre a sequência em casa, já são três jogos aí, dois empates, uma derrota. Como que isso afeta aí o vestiário? O que que vocês falam sobre? Tem essa tensão aí, vocês querem ganhar em casa com certeza? Então, como que fica isso no vestiário, esse papo? Eu acho que esse fator casa é muito importante, né? Ainda mais nessa competição que é muito equilibrada. O calor nos atrapalha bastante, claro, atrapalha a gente, atrapalha também os adversários, mas é muito calor, três horas da tarde é muito quente e aí às vezes a gente tem que ter um pouco mais de paciência, controlar um pouco mais o ritmo do jogo e, claro, o adversário também cansa, mas a gente também cansa, a gente é ser humano, né? Mas aqui, pessoal, tem uma última aqui do Jornal da Crítica, Hermel. Ele pergunta, o Amazonas está a uma vitória de confirmar essa classificação na próxima fase. Você acha que existe alguma pressão no grupo para confirmar a vaga? E se sim, como isso pode afetar positivamente ou negativamente o desempenho de vocês, atletas, em campo? Cara, a gente, em todo momento a gente tem pressão, né? Não tem como não ter pressão, mas eu acho que a nossa está bem encaminhada, a gente só não pode, a gente só não classifica por a gente mesmo, sabe? Então, a gente tem os pés no chão, a gente tem que trabalhar muito forte, porque os adversários analisam a gente, a gente também analisa os adversários. Mas a gente tem que ter os adversários no chão, que é jogo a jogo, que um ou mais três pontos a gente pode estar classificado e, se Deus quiser, garantir esse acesso. Pode fazer, João. Então, é assim, até que ponto esse jogo se torna perigoso para o Amazonas, diante do adversário que está a mais de dez jogos sem ganhar, né? E sempre tem aquela situação do adversário ir com ainda mais ímpeto e dificultar, principalmente para vocês que vão jogar fora de casa. Sim, ontem a gente teve a nossa representação, né? Então, a gente não sabe ainda qual vai ser a estratégia para o jogo. A gente tem ainda mais três, quatro trabalhos para ver isso. A gente vai analisar o adversário e ver também qual vai ser a estratégia para esse jogo. Mas a gente acredita que a gente vai ir para jogar, a gente vai tentar colocar nosso ritmo em campo para a gente sair com o estado positivo e classificado de lá. E aí Obrigado. Obrigado.